Só nessa agência, em Goiânia, pelo menos 20 clientes foram afetados até agora com a suspensão dos voos no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A pista e o terminal do aeroporto foram tomados pela água. A maioria dos clientes são clientes que já estavam no Rio Grande do Sul para embarcar, tanto em trechos nacionais como trechos internacionais. Então, para fazer uma escala, seja em Guarulhos, Rio de Janeiro, para poder pegar voos internacionais. Mas também temos clientes vindo fora do Brasil, que tinham como destino Porto Alegre, que infelizmente teremos que fazer também remarcações e verificar o melhor para o cliente, dentro da possibilidade que a companhia aérea vai permitir. O Gerson Reis mora em Goiânia e iria para uma reunião em Porto Alegre na semana que vem. O voo dele também foi cancelado. Eu tinha uma reunião no Rio Grande do Sul na semana que vem e, infelizmente, com as fatalidades que têm acontecido lá, devido às inundações e à chuva inacessível, tive que remarcar o meu voo para Porto Alegre. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas divulgou que o aeroporto Salgado Filho ficará suspenso por tempo indeterminado. Os voos com chegada ou partida de Porto Alegre foram cancelados pelas empresas aéreas que atuam no Brasil. Com o cancelamento, os clientes precisam agora remarcar a viagem. Esses passageiros podem tentar remarcar as suas passagens para sair de outras cidades, como é o caso de Caxias, que é o destino mais próximo. As próprias empresas aéreas estão pedindo para que os passageiros façam uma autogestão de seus bilhetes, segundo está disponibilizado no portal dos sites de todas as companhias. Por causa da interdição, o aeroporto da base aérea de Canoas vai começar a receber voos comerciais. A própria FAB também está considerando já disponibilizar meios para transportar essas pessoas que tenham ficado, seja por motivos de viagem, de turismo, de negócios. Mas, segundo Joel, o preço das passagens aumentou em cerca de 40% e as seguradoras não querem cobrir as viagens para o Rio Grande do Sul. Tarifa talvez ali de mil e poucos reais, que hoje está beirando quase os 3 mil reais. As seguradoras não estão fazendo mais seguro para passageiros que estão se deslocando para o Rio Grande do Sul. E os contratos que estão previstos para clientes que vão viajar estão sendo cancelados e reembolsados. E os contratos que estão se deslocando para o Rio Grande do Sul, 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 o Rio Grande do Sul.